Essa é a minha Maranhão Frank Esse é Esse é Esse é Meu moleque Ei, ei Meu moleque De latim, de latim, de latim, de latim Vai virar, de latim Me levanta a perninha Me descei de sumindo Tô perdendo a linha Vai, de latim, levanta a perninha Descei de sumindo Essa é a minha força Só vocês, vamo assim Meu moleque De latim, de latim, de latim De latim, de latim, de latim Vai virar, de latim Me levanta a perninha Me descei de sumindo Tô perdendo a linha Quiririricinhos Levanta a perninha Descei de sumindo Eu Me muda No O que quer dizer? O que quer dizer? O que quer dizer? Asekta da ska, sinalagem de ação O que quer dizer? O que quer dizer? 16 anos depois de eba, tem a ver Obrigado, senhor Quanto orgulho Deu ser o que quer dizer E quem tem que continuar no meu corpo e eu vou E as imagens as corretivas que eu já errei Não me deixe tranquilo Porque eu sou de amor A menina dançando Jogou pelo Jardim A menina dançando A menina dançando Eu vou desafiar você, você diz que sabe passar Eu vou desafiar você, você diz que sabe passar Eu vou desafiar você, você diz que sabe passar Eu vou pagar pra ver, vou ter que esperar sem balançar Mas se revela, Santinha Bebina, bonitinha Bebina, Santinha Mas se revela, Santinha Mas se revela, Santinha Bebina, bonitinha